Mais um caso de violência, a lei Maria da Penha foi registrada no estado do Rio Grande do Norte. A situação agora de estupro que aconteceu na cidade de Guamaré. O acusado João Maria de Carvalho, de 43 anos de idade, que estuprou a sua enteada de 17 anos. O mesmo foi conduzido até a delegacia de plantão na cidade de Mossoró, onde foi ouvido pelo delegado doutor Cristiano Otto, que traz mais informações em relação à prisão do mesmo. A comissão de Guamaré trouxe uma situação de estupro, né, de uma pessoa menor de idade. E aí a gente ouviu os envolvidos, né, e aí foi feita a autuação, o indivíduo foi autuado por estupro e caminhado para a cadeia. O respeito de um relacionamento familiar com a mãe, aliás, um relacionamento amoroso com a mãe e a amiga? É, é isso, né, o que foi passado é que foi uma coisa intrafamiliar. Dentro da família. E porquê o que a Cristina relacionou, no mesmo momento houve qualquer tipo de consentimento por parte dela? É, é isso, né. A questão da configuração foi nesse sentido. A pessoa não foi contra a sua vontade, então, é, ficou configurado estupro, né, e nós resolvemos expulgar o tom em foda. A questão é seguir o processo prisional, mas tem que responder? Vai, vai responder um crime bem grave, né, porque em razão da... O professor tem 17 anos, né, então é um crime bem... com pena bem elevada. O João Batista de Carvalho, de 43 anos de idade, foi autuado por estupro, o mesmo que violentou sexualmente a sua enteada, de 17 anos de idade, sem o consentimento da mesma. Após ser ouvido pelo delegado, o mesmo foi encaminhado até o ITEP, na sede aqui em Mossoró, e em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde fica à disposição da justiça. Esse é mais um caso de violência contra a mulher registrada no estado do Rio Grande do Norte, violência envolvendo estupro.